Olá meus amores, tudo bem meu povo bonito? Tô aqui para falar com vocês sobre o Enem. É isso aí, 2018, esses dois dias, dia 4, dia 11 e aquela adrenalina de prestar o vestibular. Esse ano eu vou estar prestando novamente, como eu sempre faço um vídeo de como vai ser. Eu tô animada, confesso que eu tô, porque tem alguns vestibulares também que eu vou prestar esse ano que eu tô super animada. E é legal, gente, que cada vez mais o Enem vem trazendo alguns conteúdos bem interessantes, que no YouTube tem algumas vídeo-aulas pra gente tá estudando melhor, pra gente tá revendo algumas coisas que é bem bacana. E o interessante de fazer o Enem é que, mesmo se você não consegue uma big de uma pontuação, você, no próximo ano, em 2019, você presta pra um vestibular, você pode conseguir uma bolsa de 50%, 70%. Às vezes a nota do Enem você não precisa estar pagando, né, pra você fazer a prova. E com a nota do Enem você acaba entrando na faculdade, mesmo sendo uma faculdade particular. Mas é legal, é muito bom, incentiva vocês fazerem o Enem, porque o Enem, ele, mesmo que alguma das vezes, teve alguns anos anteriores que cancelaram algumas perguntas, vazaram algumas provas e tal, mas não deixem de fazer o Enem, porque muitas das vezes, muitas pessoas acabam se escrevendo, só que não comparece, ou comparece só num dia. Daí fica uma coisa, assim, não ficou 100%, porque são dois dias de prova, é cansativo ou é? Você vai perder dois domingos praticamente, abre os portões meio-dia, dia 4 e fece às 13 horas, e daí aquela adrenalina, as questões, você fica cansada, porque é praticamente você perder o seu domingo todo, fazendo a prova. Gente, vai com calma, vai tranquilo, leva uma barrinha, um chocolate, um suco, uma água, não fica naquela, poxa, eu tenho que passar, eu tenho que ter uma nota, eu tenho que conseguir uma bolsa, vai com calma, tudo que você tiver que fazer, o vestibular, calma, não atire as mãos pelos pés, como sempre falam. Tá, gente? Essa foi minha super dica, tá, gente? Quero mandar um super extra, mega beijo pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu super like, seu joinha, e comentar aqui no vídeo, tá? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Bye! Boa sorte no Enem! Quero ver vocês comentarem depois o que vocês acharam no Enem, e da prova que eu vou comentar também. Fui! Fui!